Sempre verei em ti Estou na voz nova, tocando sem parar Pensando nas canções que eu pude cantar Sempre verei em ti Minha ilusão Porque em ti és pra mim O que mais quero Neste momento para mim Tudo que sinto é assim Estou na voz nova, tocando sem parar Pensando nas canções que eu pude cantar Quando vou a tocar com meu violão O momento da inspiração Venho correndo pra se quedar Aqui com os meus amigos E assim poder cantar O melhor é sentir como esta ilusão Vem em graça meu coração Vou cantar Outra vez Aqui Pensarei quando Nos os dois Sem querer Tomemos outro caminho Que não checia do amor Tomemos outro caminho Que não checia do amor